Depois disso, não dá mais pra voltar Tem jeito A volta, o bar está em alto mar Não dá mais pra negar O mar é teu e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá nem mais pra ver O português se põe Eu sou impulsionado É o amor de Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus e o barco É o amor de Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente E o vento forte que me leva pra frente E o vento forte que me leva pra frente É o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus É o vento forte que me leva pra frente É o vento forte que me leva pra frente